Lembra que no último Aerolito a gente falou de tipos de acidentes e o mais letal deles era o LOC-I, ou perda de controle em voo? Então senta que lá vem história! Saudações aeronáuticas, tudo bem? Tudo bem! Posso pedir para vocês darem uma passadinha na loja do Aviões e Músicas para ver as novidades? Então vai lá, lojadoaviõesemusicas.com.br E siga também o perfil da loja no Instagram, o arroba lojadoaviõesemusicas, que aí você vai ficar sabendo, por exemplo, que existe essa camiseta feminina, muito bonita, que diz que turbulência não derruba avião. Tá parado! E temos também a masculina, lojadoaviõesemusicas.com.br Bem, geralmente aqui no canal, a gente foca muito em linha aérea comercial, pois é o tipo de aviação com o qual eu tenho, e vocês também, que nos assistem, têm mais contato. Mas hoje, a gente vai falar de um acidente da chamada aviação geral. Ele é importante porque tem muitos fatores que servem de aprendizado para a indústria da aviação como um todo. E foi um acidente que marcou a cidade de São Paulo pouco mais de 12 anos atrás. A aeronave em questão era um Learjet 35A, um dos mais consagrados modelos de aeronave executiva do mundo. Esse modelo, especificamente, não é exatamente moderno, mas é bastante utilizado e popular. Voa rápido e tem a fama de ser exigente na pilotagem. Ele foi também protagonista no acidente dos Mamonas Assassinas, que você pode ver aqui neste vídeo, um dos mais assistidos do canal. A missão era buscar, depois do feriado, os passageiros que tinham sido levados para Angra dos Reis. Seriam feitas duas viagens, pois o Learjet era pequeno para a quantidade de pessoas a serem transportadas. A primeira etapa de ida e volta do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, até Angra dos Reis, transcorreu normalmente. Mas como o tempo estava se deteriorando em Angra, foi decidido que os passageiros seriam levados de helicóptero, lá de Angra, até o aeroporto Santos Dumont, no Rio, e de lá, então, trazidos para São Paulo pelo Learjet. Enquanto o comandante coordenava essa operação, o copiloto ficou no avião, preparando a aeronave para a próxima etapa. Ele, que somava pouco mais de 640 horas de voos totais, 125 horas neste tipo de avião, estava tendo adaptação no modelo. Era o seu primeiro jato. Enquanto o comandante era bastante experiente, com mais de 10 mil horas de voo, inclusive em jatos de grande porte e em linha aérea. E era quem dava instrução para este copiloto. Durante o reabastecimento, que levou aí cerca de 15 minutos, o comandante permaneceu boa parte do tempo ao telefone, acertando os detalhes do transporte dos passageiros de Angra para Santos Dumont. Enquanto o copiloto cuidava dos preparativos da cabine sozinho. Foram colocados mil litros de combustível, 500 em cada asa, conforme a orientação do comandante. Somando-se isso ao que tinha sobrado no voo anterior, em peso a aeronave ficou com 3.700 libras de combustível. O que seria suficiente para encher completamente os tanques das asas e mais uma parte dos tanques extras da ponta da asa. O peso estimado de decolagem, levando-se em conta os pilotos e a própria aeronave, estava confortavelmente abaixo do máximo para aquele tipo de operação. O copiloto em instrução faria a decolagem daquela etapa. Depois de alinhar na cabeceira 30, próximo à avenida Santos Dumont, aqui em São Paulo, a aeronave precisou de apenas 800 metros, cerca de metade da pista, para decolar. Mal saiu do chão, começou a desviar para a direita, com o nariz inclinando cada vez mais para cima e as asas cada vez mais tombadas para a direita. O avião atingiu cerca de 1.300 pés antes de voltar a descer. Isso aí dá 300 e poucos metros só. Eram cerca de 2h10 daquela tarde de domingo, quando a aeronave mergulhou sobre algumas casas na altura do número 118 da rua Bernardino de Sena, no bairro Casa Verde. Além dos dois pilotos, faleceram mais seis pessoas em terra. Mas o que poderia ter acontecido? A imprensa cobriu exaustivamente o caso e naturalmente levou meses para o relatório final do CENI para trazer o resultado da investigação. O que será que havia provocado a perda de controle em voo do Learjet logo após a decolagem? A meteorologia não foi o caso, porque ela estava excelente, não parecia ter contribuído. O campo de Marte operava nos limites de voo visual, com temperatura amena, pressão relativamente alta e chuva leve, condições perfeitamente normais. A aeronave estava com todas as manutenções em dia e, embora tivesse sido fabricada em 1981, era muito bem mantida e nenhuma discrepância recente tinha sido reportada. Logo, a possibilidade de uma falha pré-existente também foi descartada. Pelas características dos destroços, não identificou-se qualquer problema aparente nos motores também, antes do impacto. Embora a destruição da aeronave das três casas que ele atingiu tenha sido bastante severa. O combustível usado também foi testado e não apresentou irregularidades. Mas quem trouxe a maior parte das pistas foi o gravador de voz, que felizmente esse avião possuía. Os últimos 32 minutos de gravação revelaram várias características da operação que contribuíram decisivamente para esse desfecho trágico. Em nenhum momento durante o pouso anterior e a decolagem final do avião, os pilotos fizeram qualquer dos checklists previstos. Basicamente, existem duas coisas que balizam a rotina operacional normal de uma aeronave. Os normal procedures e o checklist. Os normal procedures são como o próprio nome diz, procedimentos normais para iniciar, dar partida, taxiar, decolar e enfim operar o avião até o momento em que ele é totalmente desligado depois do pouso. Esses procedimentos precisam ser memorizados pelos pilotos e contém dezenas, às vezes centenas de itens que obedecem uma sequência lógica e são executados todos os dias em todos os voos. Pontualmente, essa sequência pode ser quebrada, mas o ideal é que não seja. E já que aqui é o Aviões e Músicas, eu vou usar uma música como exemplo. Você já tentou decorar uma letra bem longa, como por exemplo, Faroeste e Caboclo do Legião Urbana? Pois é, se você tiver que começar do meio da música para frente, vai ter uma certa dificuldade. Mas se você iniciar no Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, é capaz de cantar 10 minutos seguidos sem repetir e sem errar. A mesma coisa acontece com os normal procedures. É como uma letra bem longa de uma canção, que se for mantida na sequência, se torna mais fácil de lembrar, entenderam? Mas dessas centenas de itens que o normal procedures inclui, apenas algumas dezenas, às vezes uma dúzia, são críticos, capazes de realmente derrubar um avião. Esses, então, são cobertos pelo checklist. Na prática, geralmente os pilotos os cumprem no normal procedures. E em seguida, o checklist é usado para confirmar se aqueles itens foram lembrados. Não é incomum que algumas pequenas falhas sejam detectadas justamente no checklist. É para isso mesmo que ele serve, como uma barreira para que aquele item não fique descoberto e passe despercebido. Por isso, o cumprimento dos checklists é essencial para a segurança do voo. E você já vai entender por quê. O que era fato era a trajetória da aeronave após a decolagem, com o nariz bastante alto e as asas inclinadas para a direita. Durante a corrida de decolagem, o copiloto, que era quem estava efetivamente pilotando o avião, observou em seus comentários uma tendência do avião de ir para a direita. A equipe que investigou o acidente considerou quatro hipóteses principais para essa guinada para a direita. O vento, mas essa foi descartada porque o vento estava calmo. A simetria de flaps, mas os danos foram muito extensos nos destroços. E a possibilidade, pelo próprio desenho do sistema de flaps do Leaget, foi considerado bem remoto essa possibilidade. Um disparo de compensador, mas esse além de ser item de memória, e que não foi mencionado nem executado pelos pilotos, A análise dos destroços leva a crer que não tenha sido pela posição neutra dos sistemas. E por último, a simetria de potência. Mas a perda de um motor foi descartada pelas características, mais uma vez, dos destroços. Por nada ter sido comentado também pelos pilotos durante a decolagem com relação a isso. O foco, então, passou para algo que o comandante comentou nas gravações, Tão logo o copiloto começou a ter dificuldades para controlar o avião depois de decolar. O balanceamento de combustível Assim que saíram do chão, o comandante assumiu os controles e disse para o copiloto Tá desbalanceado, arruma esse combustível pra mim. A partir daí, a equipe do Seripa fez um minucioso estudo envolvendo a fabricante, que descobriu alguns fatos importantes. Embora o manual falasse de um máximo de desbalanceamento entre as asas demonstrado para o pouso, não existia uma diretriz para o desbalanceamento para a decolagem. Analisando os sons na cabine, chegou-se à conclusão que provavelmente o copiloto, enquanto preparava sozinho o avião, sem a supervisão e coordenação do instrutor, pode ter transferido combustível suficiente para fazer com que no momento da decolagem, os tanques extras na ponta das asas tivessem um desbalanceamento de quase 500 libras, que dá aí 250 quilos a mais, no lado direito do que no esquerdo. Vocês sabem de física, né? Quanto maior a distância da alavanca, maior é o momento da força, criando uma tendência de rolagem bem mais pronunciada para o lado direito. E sabe por que o checklist poderia ter salvado o dia? Um dos itens anteriores à decolagem é justamente relativo ao balanceamento. Mas além de não ter sido feito, o comandante permaneceu no celular mesmo durante o táxi do avião, o que pode ter prejudicado ainda mais a capacidade de perceber o problema. A entrevista com pilotos que voaram com ele indicavam que ele costumava decolar com uma atitude bastante alta, ou seja, o nariz do avião bem para cima. E como aparentemente não houve qualquer cálculo de performance, e os pilotos usavam valores que estavam apenas acostumados, percebeu-se que, embora eles tenham acertado a V2, que é a velocidade de segurança para a perda de um motor, usaram uma potência mais baixa que a ideal para aquele peso, para aquela pista e para a meteorologia. Isso aliado ao nariz alto e ao fato de que os números do fabricante indicaram que eles ficaram abaixo da velocidade necessária para conseguir contrapor um desbalanceamento como aquele usando os controles de voo. Podem ter selado o destino daquela tripulação. No final, a investigação concluiu que a falta de CRM, que é o Cruel Resource Management, a padronização, a pressa e a inadequada divisão de tarefas levaram aos erros que culminaram no acidente. Como é bastante comum em acidentes de LOC-I, os fatores humanos ampliaram uma pontual e contornável falha e a transformaram em um acidente. Isso mostra as duas faces da prerrogativa de um piloto. Salvar ou condenar um voo? E o que a gente aprende com isso? A importância da padronização, de uma instrução bem documentada, de processos rígidos e sérios de seleção, treinamento e acompanhamento do desempenho das tripulações. Algo que, infelizmente, não é tão difundido nas categorias de base da aviação, na mesma medida que é exigido na aviação comercial de grande porte. Como o copiloto aluno não tinha ficha de instrução, os investigadores nem puderam avaliar os seus pontos fortes ou fracos. Ele era tido por quem o conhecia como extremamente dedicado e focado, mas o amadorismo do sistema como um todo o deixou desprotegido e, posteriormente, a regra de exigência de treinamento em simulador em aviões menores impostas pela ANAC nos anos seguintes foi muito criticada pelos operadores por causa dos altos custos. Mas poderia ter feito a diferença no preparo de ambos para aquele cenário. Na aviação, não tem muito onde economizar, em especial em treinamento. Da mesma forma, o comandante, que era o instrutor, com mais de 3 mil horas naquele modelo de avião, não conseguiu traduzir essa experiência em segurança. Quando agiu displicentemente durante os momentos que antecederam o voo, ao negligenciar procedimentos, deixou que a complacência pilotasse aquele avião. É uma utopia exigir dos táxis aéreos e outros segmentos da aviação o mesmo nível de segurança da aviação de linha aérea. Mas isso não significa que não seja imperativo melhorar muito da nossa cultura, que vem frequentemente, falha, desde os aeroclubes e escolas de aviação. Esse é um aprendizado sofrido que custou 6 vidas inocentes em solo, mais a dos próprios pilotos. Tem lições nessa história para cada um de nós. Deixe o like se você gostou de conhecer essa história, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!